A memória do rádio, os assuntos que repercutem sobre as emissoras tem tudo o que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC, criação e direção Paulo César PC. Loteca, futebol, Caixa Econômica Federal. Agostinho começou. Os clubes procurando vitórias, América na Rota do Brasileirão 75, sábado 3 da tarde, Maracanã ao vivo. A volta do Nacional de Manaus e o torneio Integração. Um time enorme de narradores alegres e rapidíssimos. Amém. Luiz Brandão, Márcio de Souza, Roberto Férez, José Silvério, Luiz Fernando, o mestre. Agostinho Gomes. Este domingo às duas e meia, Rio e São Paulo com o Copão 75. Agostinho, Agostinho e Luiz Fernando em São Paulo com a máquina contra o Corinthians. E no Rio, Flamengo versus São Paulo. Vitorino Vieira. Ulia. Brandão. Márcio, Férez, Silvério. Batuta do mestre Raimundo Mendonça. Vitorino, meu querido, começou. Um sábado cheio de alegria. Tem Mengão no Maracanã. Às duas e cinquenta, um show de bola com o selecionado maior do rádio brasileiro. Integração e Copa Brasil 75. Anotem os rapidíssimos. Márcio, Brandão, Luiz Fernando, Silvério, Férez, Agostinho, Romando, Raimundo Mendonça. Chancela comercial. Caixa econômica federal. A memória do rádio. Os assuntos que repercutem sobre as emissoras de tudo o que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC. Criação e direção, Paulo César PC.